Não quero interromper teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz No vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é o oceano, minha carne é o furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Eu mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor, Senhor Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Senhor, Senhor Acalma o meu coração Senhor, Senhor Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Te am-te Te am-te-o 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 Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, perto quer estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas volte acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas volte acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes filho O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vai se prosperar Eu vou te renovar Eu vou te renovar Vim de falar em mim Espírito Santo Vim de orar em mim Espírito Santo Vim de falar em mim Espírito Santo Vim de orar em mim Vim de curar Vim de libertar Nossos corações De toda opressão Vim de transformar Vim incendiar Traz fogo do céu Vim de orar em mim Vim de orar em mim Vim de orar em mim Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Música Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Incendeia a minha alma 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 Vem agora, Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a Tua unção fluir e me tocar Meu Senhor, meu Rei, este meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser oferta viva em Teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em Tuas mãos Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer Quando Teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Quero ser oferta viva em Teu altar, meu Pai Minha vida, Espírito Santo Minha vida eu entrego em Tuas mãos Mesmo que não tem Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer Quando Teu amor Quando Teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, 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 Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, 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 Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Espírito Santo, faz o Teu querer Espírito Santo Faz o Teu querer Espírito Santo 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 Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Eu, tão pequeno e frágil Sabedoria e poder Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica, não Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não creem Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e Te amar Te olhar Te olhar nos olhos e deixar-me Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar De antevestir Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adorar Por quem não te adorar Esperar Por quem não espera em Ti Por quem não espera em Ti Deus que não creem Eu estou aqui Senhor Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adorar Por quem não te adorar Esperar Por quem não espera em Ti Por quem não espera em Ti Por quem Pelos que não creem Eu estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Que Meu Senhor Aplauda o Senhor Da sua vida Aplausos Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Restituirei Restituirei Suas forças Suas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Novas vestes Filho amado Eu te chamo Pelo nome Te resgato Te resgato Te resgato Tu és meu Filho amado Filho querido Filho querido Troco reinos por Ti Dou minha vida Por Ti Duma cruz Porque és meu Filho amado Filho querido Restituirei 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 Suas forças E te atrairei A mim E te darei E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Restituirei Suas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho querido Filho querido Amém. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier, noite traiçoeira. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo e ainda se vier. E ainda se vier, noite traiçoeira. Qual for o seu problema, fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. E ainda se vier, noite traiçoeira. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar. E o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Oh, Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, noite traiçoeira. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Oh, Deus te quer sorrindo. Sorrindo. Amém Vinde Ó Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis Vinde Ó Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis Acendei neles o fogo Do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a paz E da terra Acendei neles o fogo Do vosso amor Do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será Será criado E renovareis a paz Do vosso amor Do vosso amor Doce Espírito Santo Do vosso amor 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 Se eu conhecer o nada, eu trocarei Se eu conhecer o nosso site 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 Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar Está aqui para guiar Se eu conhecer o nosso site Se eu conhecer o nosso site Se eu conhecer o nosso site Móve-te, Móve-te, Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te, Móve-te, Móve-te em mim Móve-te, Móve-te em mim Soberano, Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te, Móve-te em mim 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me cuidas, me levantas Tú conmigo estás Yo confío Y ya no temo Que tú conmigo estás Soberano Dios de imposibles Adoramos En tu palabra confiamos Todo pertenece a ti Oh, oh, oh Soberano Dios de promesas Te amamos En tu voluntad Hoy descanso Todo es posible en ti En tu voluntad En tu voluntad Es sin cifra Yo confío en tu voluntad En tu voluntad O cual me chantas Es sin cifra Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou a cara quente? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara quente? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou a cara quente? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara quente? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada te parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou a cara quente? 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 Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu navegarei No oceano do Espírito No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, pentecostes E enche-me de novo De novo Eu adorarei Ao Deus a minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus a minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem, come, pentecostes Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, pentecostes Espírito, Espírito E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, pentecostes Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, pentecostes Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, pentecostes Espírito, Espírito Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazei penitência Sempre, sempre, João dizia Fazei penitência Sempre, sempre, João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo As vezes João As vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Maravilha Dizendo que o país A Viva a Salva A Viva a Giais Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus O que Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus O que Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho Sendo pois sei Deus cuida de mim Se na vida não tem direção E precisa tomar a decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Deus Que Ele é quem cuida de mim Deus Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Deus com você Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Pois sei, Deus cuida de mim Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa E não amo sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim, Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa E não amo sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim De mim Deus cuida de mim Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Sou tão noiva apaixonada Te esperando para dançar Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em pentecoste E enche-me de novo Eu adorarei Eu adorarei Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em pentecoste Vem como em pentecoste E enche-me de novo A minha alma Retorna Retorna Tua paz Como criança Bem tranquila No regaço Acolhedor De sua mãe Oh, minha alma Oh, minha alma Oh, minha alma Retorna Tua paz Como criança Bem tranquila No regaço Acolhedor De sua mãe Minha mãe É a Virgem Maria Ela Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar E me amar Me amar É a Virgem Maria É a Virgem Maria Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me educar Me formar E me amar Meesa Me esconder Me acolher A CIDADE NO BRASIL Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas Sua graça me alcançou Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande e a estrada Santo de céu, luz do mundo Galileu, Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Jesus Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande e a estrada Santo de céu, luz do mundo Galileu, Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Galileu, Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Deus, Deus, Galileu 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 Deus, Galileu